E, tipo assim, dá prejudicar da late game, né, porque você fecha a build muito rápido, pelo menos eu estou fechando, estou jogando muito de aulos, eu fecho minha build muito rápido, o problema é que falta muito, o Killing Spree faz muita falta, acho um emblema muito roubado o Killing Spree, cara, é um talento que, pô, você mata um cara e te dá 12% de HP, né, do seu HP, e antes era 15%, e na teamfight ali, você pode matar, eliminar alguém do time inimigo ali, e você consegue, né, e você ainda consegue, às vezes, até se salvar, né, e, pô, eu gosto muito do Killing Spree, só que, cara, eu estou tão frustrado, a real é que eu estou tão frustrado com essa jungle lenta, que, pô, eu comecei até a adotar esse emblema aí, porque farma muito rápido, cara, é absurdo aí, você coloca... Dano em monstro, né, tem muito dano no monstro. 21% a mais, e você ainda coloca ali o Mago Assassino, né, que é o nome do talento, e ele dá mais 20% de dano objetivo, né, tanto o Lorde Torre, então, farma muito rápido, né, e eu estou gostando, mas o Killing Spree faz falta, não tem jeito, cara. Faz falta, eu acho que, tipo, eu acho que esse emblema dá pra encaixar em vários heróis, mas ainda tá em período de teste, acho que todo mundo tá testando, se adequando, os caras lá fora já pegou a visão, eu acho, mas no Brasil ainda não. Pô, vou ficar bem atento aí, MPL, esses torneios eu sempre... E, tipo, sabe qual que é o foda? Que ele não dá, tipo, velocidade de movimento igual o outro dá, tipo, é diferente, é um estilo de jogo diferente. Isso é verdade, cara, eu também sinto a velocidade de movimento quando eu testo em outros heróis, não tanto no Aulus, por causa da A1 dele, A1 dele supre muito os três pontos em velocidade de movimento que a gente coloca no emblema assassino, pelo menos eu coloco, né. Mas, por exemplo, quando eu tentei usar no Sum, no Sum você sente muito, né, por mais que ele tenha um dash ali, no Sum eu usei o emblema Jungle específico porque ele leva objetivo muito rápido, né. Então, pro Split Push eu gostei do emblema Selva, mas você sente, cara, dá pra sentir que aqueles três pontos fazem diferença. Inclusive, a Montum até colocou, essa velocidade de movimento ela é tão relevante na Jungle, que a Montum colocou no emblema ADC também, né, os três pontos em velocidade de movimento, Não dá pra jogar sem, véi. É complicado, né. É um dos motivos que, tipo, quando o LoL lançou eu não consegui jogar o LoL, achei os heróis muito lentos, mano. Você compra a bota e não muda nada, por exemplo, continua se arrastando lá, véi. Cara, isso aí é uma reclamação gigante aí de quem joga ML foi tentar jogar o LoL. Sim, véi. Cara, o LoL eu não gostei mesmo do jogo, tipo, eu não acho o jogo bom de fato, tá ligado. É, e, mas, não só por esse motivo, mas é, cara, é extremamente lento. Eu fico assim, cara, não consigo me acostumar, eu não me vejo me acostumando com um jogo na velocidade do LoL. Não dá, não. Mas, pô, Luiz, então, pô, encaixar aqui, você, quando o LoL lançou, você tentou jogar, cara? Você ficou quanto tempo tentando jogar? Ou você saiu do jogo rápido? Tipo, como é que foi, cara? Porque você deve ter muita gente aí, muitos amigos seus que devem ter ido pro LoL, véi. Então, eu tive que ir na onda, né, porque a galera tudo foi e não tinha ninguém pra jogar ML. E na época eu fazia muita live. Eu falei, ah, mano, vou ter que jogar isso daí. Aí, tipo, joguei uns 3, 4 dias, fiz minhas lives e tal, eu fazia na época... Ah, não posso falar o nome, né, da plataforma. Não, pode falar, dá nada não, Su. Fazia na Nimo. Aqui nós dribbling o sistema. Na época eu na Nimo, e, tipo, mano, não gostei, véi, não dava. Eu fazia Chivana top, trollava todo mundo lá. E eu falei, ah, mano, vou jogar esse jogo não, vou ficar no ML. Em breve a galera deve voltar. Mas, mano, o servidor do ML deu a... Tipo, faleceu por uns 2 dias. Faleceu. Nem partida achava, mas passou um tempinho, a galera já voltou, quem ficou lá ficou, quem veio pra cá veio, quem baixou por causa de lá e gostou do ML veio pra ML, então continuou na mesma. Mas no começo ali foi foda, mano. Cara, eu já imaginei, né? Eu tive que jogar por... Uma obrigação, mano. Foi obrigado a jogar a parada. Cara, de verdade, eu não gosto do jogo, acho muito lento. E, pô, também tentei, foi exatamente, cara, eu acho que eu tentei uns 3 dias, cara. E eu falei, mano, não dá, não dá, cara, não dá. Além de ser atrapalhado muito o algoritmo do meu canal, que o YouTube é foda, mas, cara, de verdade, eu não gostei da mecânica do jogo. E, velho, isso é até uma reclamação minha pra Monton, cara. Eu acho que o Mobile Legends tá se aproximando muito do LoL na questão da Jungle, cara. Aquele negócio de GG report do Jungle tá chegando aqui, tá complicado. Eu não gostava de jogar na Jungle no LoL porque é muito estressante. É muito estressante jogar Jungle no LoL, cara. Tudo é culpa sua, mano. E é real. Eu nunca pensei que seria ao pé da letra, velho. E é complicado. Mas, enfim, cara. Pô, é... Inclusive, pô, já encaixando também esse assunto aí de... Dessa questão do ML, né, cara? Pô, eu não sei se você acompanha, Luiz, mas tem uma onda, uma onda de gente, tipo... Não é uma, duas, três, não é 90% do povo reclamando muito da fila ranqueada no Mobile Legends. Você que joga competitivo, você sente isso? Ou pra você tanto faz, cara? Você realmente releva, né? Principalmente pra quem joga solo. Até trio, cara. Se o seu trio não for o trio, cara, tá muito difícil ganhar as partidas de verdade por méritos seus, né? Sempre vai depender de outra pessoa, cara. Você sente isso ou você não reparou? Então, mano, é... Eu já acordei, eu li o WhatsApp e a galera lá falando sobre isso, tá ligado? Mano, tá impossível de jogar duo e trio quem tem PDL alto. Porque, tipo assim, eu tô com 1.700, mais ou menos. Não é tanto, mas é alto. Não é tanto, eu tenho 400, Luiz. Eu tenho 400. Onde que 1.700 não é tanto, mano? Então, tipo, mas se você for comparar com a fila ranqueada, é muito. E aí acaba que, tipo assim, se eu dou gol duo. Vamos supor, meu duo tem 600 PDL e eu tenho 1.700. Aí eu dou gol duo. Eu caio com 3 lendas contra um trio que tem, sei lá, 1.000 PDL cada um. E aí, tipo, fica aquela... Fica desbalanceado, velho. Não tem como ganhar mesmo. Tá, tipo, ridícula essa fila. Antes tava bom que, tipo assim, você startava duo, caia contra duo. Você startava trio, caia contra trio. Duo e trio no mesmo time. Tava ótimo assim. Eu não sei pra que eles mexeram. E acho que a única forma é voltar pro sistema antigo pra melhorar, né? Acho que o único jeito é voltar pro jeito que era. Tipo, caia trio contra trio, duo contra duo. E colocar sua role lá antes da fila, velho. Acho que ia ajudar bastante também na ML, mano. Sua role antes da fila? Eu não entendi essa expressão. Tipo... Ah, tipo, você joga de suporte. Aí você poder escolher suporte lá antes da fila, tá ligado? Antes de descartar a ação de game. Acho que seria tipo, mano... É uma coisa que eu ia te perguntar, cara. O que você acha que deveria... O que a Monton acha... O que você acha que a Monton deveria aderir pra melhorar essa questão da fila ranqueada, cara? Que tá todo mundo reclamando. Então, tinha que voltar à fila antiga e colocar esse sistema, mano. Escolher a sua lane e tal. Porque, meu Deus, aí... Você quer treinar, vamos pô. Igual eu virei rotação. Aí eu quero jogar de rotação, dei gol ali do... Não tem como, mano. Eu caio com o cara lá que joga de Angela, por exemplo. Aí eu vou fazer o quê? Vou ter que jogar de jungle. Que é o que sobrou pra mim. Tá ligado? Caramba, mano. E tá afetando todo mundo. Até o Luís tá sendo afetado por isso. É uma coisa que eu tô falando. É, eu não tenho o que fazer, velho. Viu falando? Seleção de lane, né? Porque, por exemplo, você monta um trio... Meu trio, por exemplo. Rotação, mid, jungle. O trio, mid ali. Só que, cara... Você cai com rotação, um mid e um jungle. E cai, sei lá, um dude, jungle e rotação também. Aí eles têm que improvisar. Soldado e ADC. Só que se cai certo do outro lado, os caras que fazem soldado e ADC já há muito tempo, não tem o que fazer, cara. Simplesmente você fica desmatado. Porque o cara tá improvisando. Você não vai cobrar que esse cara jogue bem, velho. Não tem nem como. Na coisa, às vezes, a culpa nem é dele. Tá ligado? E aí... Mano...